Não comece sua obra sem antes passar aqui na Design Perfeito com excelentes opções em porcelanato, meu amigo Jeremias. Vamos começar com o porcelanato então. Porcelanato polido, retificado e classe A, preço promocional pra você, cliente de Store TV, paga somente R$ 49,90 num produto classe A. Outra excelente opção também classe A são pisos virílicos. Com certeza, o piso virílico é classe A. É muito A. Pra você promocionar o cliente da Store TV, tu vai pagar somente R$ 35,90 num produto que pode molhar, não faz barulho. Preço promocional. Aqui, cliente de Store TV. Outra excelente opção pra você da Store TV são os pisos laminados, hein Jeremias? Vamos falar em pisos laminados. Vamos falar em pisos laminados, vamos falar de Elcaflor. Elcaflor é a melhor marca de pisos laminados no mercado. Eu tenho preço pra você promocionar R$ 52,90, Elcaflor Prime, colocado, cliente de Store TV. É isso mesmo, R$ 52,90 colocado e qualquer um desses produtos ganha brinde. São excelentes opções com ótimos brindes e também vamos falar de persianas. Vamos falar das persianas. Se você comprou o piso laminado, você vai ter direito à persiana. A cada 10 metros quadrados de piso laminado, você ganha 1 metro quadrado de persiana. Ótimas oportunidades de compra com promoções especiais, entrega, tudo isso você encontra aqui na Design Perfeito. Na Protasio Alves 4812. Nosso telefone é 3024-7476. Vem correndo, eu tô esperando você. Aproveite, vale a pena, vem agora mesmo e fale com o gaúcho mais carioca de Porto Alegre. Vem correndo.